Fala aí galera, beleza? Até pra vocês mais um vídeo e olha só pessoal, primeira partidinha que eu trago pra vocês de Ultimate Team aqui no FIFA 17, hein? Vamos lá, montei um time aqui, eu tinha comprado opa, eu tinha comprado a versão do FIFA que vem com algumas cartinhas, algumas moedas pra gente poder abrir uns pacotes, né? E deu pra montar um time bacana, véi não dá pra reclamar não Ô Caio Ribeiro, fica na tua aí, véi deixa eu me concentrar aqui na minha partida Ah, mas sempre tem ataque perigoso Faltar! Não foi nada Vamos lá Eu ia ir com o uniforme branco que eu tinha o segundo uniforme da Chapecoense, que foi o que eu consegui comprar porque o que pareça tava caro, né? Mas eu tô ligado que o pessoal ganhou, não ganhou? Eu pelo menos não achei Só que o cara me dibrou, véi eu achei que ele ia com o uniforme branco Puta merda Aí eu como eu achei que ele ia com o uniforme branco eu resolvi... Zé 32, caixão? Vai tocar aqui embaixo No meio, hein? Boa, monstro! Os dois times vêm com seus craques Um de cada lado Aqui embaixo, hein? O time tenta jogado ali na lateral Boa! Nossa ponta-direita aqui é rápido, hein? Colocando a bola perto da área Uou! Ah, véi Era pra ter cruzado, mano Que coisa absurda Bota pressão aí no cara, véi Boa! Ah, ele se livrou da bola, né? Olha o passo de primeira Lançamento Vamos ficar de olho nesse ataque Cortou? Só fazer Tá lá Porra, Micei Você não faz isso, rapaz Galera, eu acho que a Face Cup vai ter ficado na frente do placar, né? Porque eu tô acostumado Eu deixei no mesmo layout do Rainbow Six, né? Que é na esquerda Fazer o quê, né? Na próxima eu dou uma melhorada, pessoal Mas eu vou falando o placar pra vocês O tempo Sem problemas, né? Nada que atrapalhe muito Lançou, lançou Lança aqui embaixo Não é nada Vai segurar Ih, rapaz Demorou demais O atacante dele aqui pela ponta tá bem cansado, né, véi? Grande Ô, véi Que isso? Ah, tá Não tem falta nesse jogo, né? Uou Boa Lá em cima? Aqui na meiuca Grande Oscar Pô, mano Domina direito essa porra Só na bola Uou Véio Que isso? O cara é cavalão, hein? Agora é falta, né, juizão? Pô, juizão vacilo Vou colocar aqui o time mais no ataque Nagatomo Ih, o cara já tá de palhaçadinha, véi Você não vem por... Você não vem com palhaçadinha, não, véi Não vem com palhaçadinha, não Que você vai tomar, hein? Desarme feito Que isso, véi? Isso que é a tal da palhaçada, né? Pedido Pô, mano Como que isso não tava impedido, véi? Fazer o que, né? Nossa, que frangaço, hein, véi? Eu ainda gastei dinheiro, cobrava E ele me tomou um gol no meio, véi É brincadeira, né? Tá, vamos com calma aqui, né? Falta Tá lá Segura essa manga, rapaz No fundo da rede, hein? Já empatamos seguido aqui, véi Maravilha Que uniforme feio esse que eu tô, né? Amarelo e azul, véi Foi o do Miralas? Acho que foi, né? Boa Cara, é cheio de ondinha, né, véi? É, mas Pelo que eu vi, eu vou ter que treinar muito Pra gente Poder subir de divisão aqui no Ultimate Team, né, véi? A galera tá bolada Puta, não vai conseguir Uh, quase tomei Lançou aqui embaixo Falei? Por que que a marcação entrou, véi? Não era pra ter Entrado Haha, para, véi Mas falta a ridícula que tem nesse jogo, né? Vai dar cartão ainda? Só que falta Meu filho, não faz gol daí, mano Será? Nunca vará Que vacilão Ele vai bater no canto do goleiro, quer ver? Oh O cara bateu bem, hein? Eu tô com esse cara, mas ele é meio baixinho, véi Ó, os caras tretando medalha Aí, goleirão Boa Acho que na meia ele consegue, hein, véi Ai, vai, véi Porra Dominou certinho, mas não conseguiu ir atrás da bola Uh Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que é Ah, falta de novo Tá lá, tá marcada a falta Vai ter punição ou não, hein? Oh boy Essas faltas Nossa, vou te contar, hein? Ele vai bater com o canhoto, quer ver? Ou ele vai cruzar? Ele vai bater com o canhoto aqui, aqui no cantinho E olha a torcida ali gritando, reclamando, pedindo punição pra cera Quem joga em casa não pode estar satisfeita por um bate mesmo Vai, véi Nossa, perda de tempo, esfria o jogo O que é 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 O time toca a bola, não se precipita Ah, véi, tocou errado Tinha que ser o Oscar, né? Lá em cima Mentira, não era o Oscar Vai cruzar? Boa E agora, será que ele vai tocar pertinho ou vai cruzar, véi? O cara gosta do jibre, tá ligado? Se a bola vai de pé em pé Chegou firme a defesa O negócio é do jibre, mano Então vem Olha aí, aí não é falta, né, visão? Porra, mano Sai pra lá, véi Toma aí Vamos lá, goleirão Isso aí, rapaz Três de acréscimo, primeiro tempo Opa, opa Que eu perdi meu coisa, véi Ah, véi Pô, mano O meu direcional esquerdo tá zoadão, mano Que vacilo Vamos sem, vamos sem Olha lá, goleirão Grande Fim de primeiro tempo Vamos ver o que a gente tem pra fazer aqui, véi Eu não gostei muito do meu atacante, véi Esse batuai aqui, ó Eu achei ele meio lento Apesar de ser um bom atacante, né A gente tem alguns outros aqui, né Tem a orelhiana pra direita Deixa eu ver o que a gente podia fazer, véi A gente tem algum centroavante? Ah, tem o imóvel, véi Vamos tacar? Não é da mesma liga? Mas vamos tentar, né Oscar também não jogou Porcaria nenhuma, né, mano Vamos fazer o seguinte Puxar o... Tirar o Oscar Colocar o orelhiana Ah, já acabou, véi Tá bom Vamos lá No meio agora do segundo tempo Eu tiro o Oscar Coloco o orelhiana Que é rápido, né E o jogo começa de novo Etapa final E o... Ó, ó O cara gosta de... O cara gosta de ondinha, hein, véi Isso aí Só na pressão Vai lançar aqui, rapaz Uou Ah, véi Vai dar falta de... Nossa, mano Que desnecessário Fui na bola A torcida já fica insana, né Um a um Jogo complicado Nossa, o cara recuou a bola lá atrás, véi Nossa, o Ramsey tá cansadaço, véi Vai pintando uma boa jogada por aqui É, eu acho que eu vou acabar tirando o Ramsey, né, véi Porque o Oscar tá mais inteiro que ele Segura Olha lá, véi Não sei se tá tão mais inteiro assim, né Pô, professor Será que lá em cima é uma boa? Boa Ah, tá bom, então É o bichão, né, véi Só vai Esse é corre, hein, véi Olha isso, mano Ah, véi Eu não tive uma falta pra mim ainda, mano Uma falta Que coisa bizarra Só na marcação, aí, tia Vai dar falta também agora, ô palhação? É, sai pra lá Beleza Boa, véi Aí sim, hein Vamos ver Eu acho que minhas substituições não tinha rolado, hein Não tinha rolado nada, véi Aí Eu não tinha confirmado, né Ramsey Orelhona Boa Tem mais alguém? Ô, esse ponto esquerdo aqui é bom, hein Colocar no lugar do Oscar, véi E puxar o Miralas pra trás Boa Foi bom, véi Foi bom Temos que tentar alguma coisa, né E ele se manda pro ataque com a bola Que isso, véi O chute do Zé do Caixão, né Olha só Lá pra frente Tentar escorar aqui, ó Boa Olha só os toquinhos, hein Já sabe, ele vai avançando Ah, véi, para Perdeu a bola nessa dividida A jogada vai saindo Eles vão tocando a bola Mano, passa certo, véi Aí deu a bola de graça As jogadas ficam certinhas E o cara não passa certo, véi Correu Correu e nunca mais vai largar, né Uou Aparece bem a defesa pra fazer o corte É nóis, hein Nunca, galera Fala sério, né Boa, véi Só vai, lá em cima Só cruzar Só fazer Ah O cara foi dar peixinho, véi Fala sério Ah, vai ficar correndo em diagonal, véi Toma aí, mano É a velha mania, né Dos players, véi Ele só pega um jogador com pace Com máximo de velocidade, né E seja o que Deus quiser, véi Sai correndo Enquanto o FIFA não parar com isso, véi Não vai Não vai ficar legal o jogo Boa Ah, não foi falta Ah, véi Puta merda, mano Na moral, hein Que coisa ridícula Toma aí também palhação Só vai Ah Uou Errou Quase, mano Uh Boa Faltou capricho Perderam a bola Tá lá Uou Chupa, mano Golaço de fora de ar, hein Uhul Que isso, rapaz Que golaço, hein, gente E foi o Chamberlain Que eu tirei lá da direita E coloquei pro meio, véi Perfeito, mano O cara fica com essas ondinhas aí, mano Vai querer ficar correndo com o jogador Tá aí, ó Agora vamos lá, né Tentar fazer o terceiro ou segurar E eu tô com o time bem descansado, véi Tá da hora Boa Só faltava Ele dá falta isso também, né, mano Rapaz, a bola desviou, mano Ah, impedido Não dá a câmera 76? Cadê o imóvel? Tá lá na frente, véi Não vai chegar Ele não é tão alto pra isso, né Boa Linda, rapaz Só fazer Que belo contra-ataque, hein, véi Pô, miralas Ah, ele estou bem O goleiro foi bem, né, véi O goleiro foi bem Vamos chamar alguém aqui, ó Vamos chamar E a gente cruza no meio da área, véi Uh Nossa senhora Foi o Gomes Acho que o Gomes é Canhoto, né, véi Aí deu a ser ruim Ih, rapaz Não, véi Corre É hora de segurar a vantagem Pra comemorar a vitória Cruzou Cruzamento mal feito A defesa fica com ele Olá, véi Esse é o Hunter Boa Eles perdem a bola Uou Escanteio Enquanto nós estivermos segurando aqui De boa, né, véi E agora? Deixa eu ver Pode ser mais ali, ó Boa Dois a um Oitenta e cinco minutos, hein, pessoal Caraças Tem que tomar cuidado, véi Falta claríssima Tá bom Falta no meio de campo, né A aumensão? A emoção aumenta, hein, rapaz Boa Perdeu a posse de bola Que jogador, hein, véi Que jogador, mano Falta Finalmente Primeira falta do jogo, véi Noventa minutos Espalhação Agora vai dar falta, mano E eu vou E eu vou ficar segurando a bola aqui, né, véi Quem será que temos aqui De melhor batedor? Ah, tem o Wilshire Ele tem potência Ó, o imóvel Ele tem bastante potência Que isso, véi Cartãozinho Vai logo, rapaz Será que eu chuto direto ou cruzo, véi? Deixa eu ver quem que tem aqui, ó É, acho que o melhor é esse mesmo, né Que fique, que fique Eu vou cruzar, véi Vou cruzar Foi Tá lá Uh Chupa, mano 3x1 Matando o jogo, hein Que isso, rapaz Ele jurou que eu ia chutar Direto pro gol, né Que partida, mano Que partida Tá bonito demais, véi Bicho dobrado, véi Passou aqui Boa Boa, goleirão Lá na frente, hein Pra ele se virar sozinho, véi Nossa senhora Só vai Ah, não, véi Eu tinha apertado o X Pra ele tocar de cabeça, mano Que dó Agora vai Ih, o cara largou a bola, véi Cara, a gente tá com um contra-ataque insano, hein, mano A gente tem jogador rápido e técnico pelas pontas, né Isso facilita bastante Então sim, galera Mais um vídeozinho pra vocês Primeiro vídeo de Ultimate Steam Foi minha primeira partida aqui No online, né No temporadas online Espero que tenham curtido, galera Quem curtiu e quer mais Deixa o likezinho Até a próxima Valeu Uh Tchau 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 Tchau